O time teve inteligência para jogar, criamos inúmeras chances, o Boa, diferentemente do que a gente pensava, no vestiário com dois a zeros, a gente pensava que ele ia sair, então usamos uma estratégia de atraí-los para depois contra-atacá-los, mas eles não saíram, e aí o time foi inteligente para tocar a bola e poderia ter feito até mais gols se a gente aproveitasse algumas outras chances, mas o importante é que a gente está criando, uma hora as coisas vão acontecer do nosso jeito lá e as chances que nós tivemos nós vamos converter em gols. Marcio, a gente conversava no intervalo e você falava que tinha algumas coisas que estavam saindo do script do combinado na semana, o que foi que não deu certo no jogo de hoje e sobre a saída do alemão, completamente nervoso, revoltado, o que você disse? Não, não prestei atenção sobre isso, sobre a saída do alemão. É, jogador é assim, não gosta de sair, né, então não tem nada de mais, não, o alemão é um bom garoto, não vai ter problema nenhum, acho que isso é normal, até pela disputa que tem pela posição, né, então realmente ninguém gosta de sair, mas não tem nada de preocupante não. Quanto às coisas que não estavam saindo ao nosso contento, a gente estava errando em algumas situações, horas que a gente tinha que tocar mais rápido, a gente estava segurando, tentando drible e não tinha necessidade para isso. Toda vez que nós fizemos realmente o que nós treinamos, nós tivemos muita chance de fazer o gol e outras que nós entramos para fazer o gol, então é isso que a gente procura corrigir, mas durante a semana a gente vai mostrar em vídeos, né, os lances que realmente não foram o que a gente pensava e aí dentro do campo a gente volta para acertar. Márcio, eu queria que você destacasse dois jogadores. Diego Pituca, que você deslocou ele para a lateral esquerda, ele participou efetivamente do segundo gol do Botafogo, aquela jogada no meio campo, e também do Samuel Santos. Algumas vezes ele poderia ter sido um pouco fominho, poderíamos dizer assim, feito o gol, mas ele preferiu tocar para o adversário e culminou com o segundo gol do Zotti ali, o segundo gol do Botafogo. São dois jogadores que têm realmente um lastro muito grande dentro da equipe, porque são jogadores que se doam muito, né, então é lógico que eles erram, o Samuel às vezes erra duas, três chances e tudo, mas é porque ele está lá, né, se fosse outro jogador não apareceria essa chance, aparece porque ele realmente insiste, ele batalha, ele vai atrás e é lógico, a gente não pode querer comparar a condição técnica de um jogador com o outro, né, que o nosso esporte não é tênis, né, que é um jogador só, então são 11 jogadores, mais os reservas que entram para nos ajudar e cada um tem a sua função aqui de ajudar. O Samuel, ele ajuda muito a nossa equipe porque é um motor do nosso time, realmente é um cara que é incessante, não para, joga em intensidade e sobre as oportunidades que são perdidas, se ele fizer todas as chances que ele cria, nós vamos sair todos os jogos com um placar aí de goleada, né, e quanto ao Zotti, a qualidade dele dispensa comentário, né, então eu só fico feliz de realmente as pessoas estarem vendo a qualidade desse jogador, né, porque quando eu trouxe, chegaram a criticar, se está trazendo jogador de Goiânia, né, então às vezes as pessoas não conhecem o jogador e acabam criticando, né, então eu fico feliz por estarem reconhecendo que realmente é um grande jogador com uma técnica apurada, ainda não está no melhor da sua forma, logo, logo vai estar, tem alguns jogadores que ainda estão abaixo, né, que nem hoje, a gente não tinha condição de colocar o Isaac mais do que 15 minutos, até coloquei 20, né, mas ele treinou uma vez só com bola, então essas coisas, às vezes, o torcedor não sabe, não é obrigado a saber, né, porque não participa dos treinamentos, tudo, mas a gente tem que ter um pouquinho de calma, senão a gente vai na euforia, coloca o jogador e acaba jogando fora tudo que a gente fez lá para recuperar. Muito bem, Marcio, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, Eno. A gente viu um Botafogo diferente, até pela entrada do Zotti, com meio campo mais cadenciado, mais direcionado ao gol, no primeiro tempo fez o resultado, no segundo tempo cadenciou muito bem o jogo, na verdade, como você disse, tentou chamar o gol, mas o gol não apareceu para jogar, o gol preferiu recuar, tanto é que o Botafogo teve uma enorme, uma enorme vantagem de bola, posse de bola. Tem alguma coisa nesse jogo que não te agradou, claro, além dos fatos dos gols perdidos que ainda o Botafogo peca um pouco na finalização, além disso, tem alguma coisa que você possa olhar e falar assim, pô, isso aqui não está legal ainda, isso não me agradou, apesar da vitória contundente do Botafogo? Olha, Geraldo, você já me conhece há mais tempo, você sabe que eu sou exigente, né, então, a partir do momento que eu achar que está tudo bom, aí eu acho que as coisas não vão caminhar do jeito que eu gosto, porque eu sou um cara que estou sempre procurando, eu acho que se está bom, dá para melhorar, sempre há alguma coisa que a gente pode melhorar, né, e sobre as coisas que realmente não foram satisfatórias, eu vou me guardar o direito de comentar com os meus jogadores, mostrar para eles em vídeo, né, para que a gente possa melhorar, eu acho que é dessa forma que a gente trabalha, sem expor os nossos jogadores, né, e parabenizá-los pela vitória, eu acho que isso foi importante, hoje nós estamos na vice-liderança, eu até errei, né, falei para eles que com a vitória hoje nós estaríamos na liderança do campeonato, mas um resultado que foi um pouco, não é que foi atípico, porque o Guarani ganhar do Juventude não é atípico, o Guarani pode ganhar em qualquer lugar, né, mas até pelo nível das duas equipes eu achava que ia ser um empate, se isso tivesse ocorrido hoje a gente era o líder do campeonato, então essas coisas a gente vai traçando, né, vai olhando, vai tendo realmente metas a ser quebradas e a gente vai em busca delas, e é dessa forma que a gente trabalha. Márcio, boa noite. Boa noite. Por que o Botafogo perde tantos gols? É técnica, é calma, é, enfim, ansiedade? É, talvez a ansiedade, o estado de espírito conta muito nessa, nesse momento, né, você vê que, só para ilustrar um pouquinho, um jogador com o estado de espírito tranquilo, com consciente, claro que ele já tem a técnica, mas o Zotti chegou ali, dominou e tocou a bola, talvez se fosse outro jogador poderia dar um chutão, tentar estourar a rede e numa dessa pegava mal e poderia ter desperdiçado um lance. Então, é, eu acho que é espírito, o estado de espírito na hora ali, para ter calma, tranquilidade e confiança para poder fazer. Eu acho que as vitórias vão dando essa confiança, a gente tende a melhorar nos próximos jogos. Márcio, boa noite. Você acha que é isso que está acontecendo, então, com o Alemão? Porque hoje a gente vê ele muito ansioso para fazer um gol, em duas ocasiões, e uma ele até, acho que atrapalhou o Samuel, e na outra, igual lá em Erechim, onde ele era dominar e bater, ele resolveu pintar o jogador. Você vê que é isso mesmo que o Alemão está sentindo, ele está pressionado, não está tendo essa paciência, essa tranquilidade para fazer o gol? É, pode ser, pode ser. Não sei te precisar disso, mas pode ser. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência, porque é um jogador que tem qualidade. Hoje em dia, você vê, se você procurar em todas as equipes aí, até na seleção brasileira, a gente tem problema com os jogadores de ofício ali, que façam os gols. Então, hoje nós temos dois jogadores com qualidade. Temos que ter um pouco de paciência logo, logo, se os jogadores vão estar nos ajudando muito. Qual, você citou o jogo do Juventude do Guarani, após o término da terceira rodada, qual a análise que você faz também dos outros times e dessa classificação do grupo B da Série C, a qual o Botafogo faz parte? Olha, eu acho que esse ano as equipes se reforçaram muito, né? Então, as dificuldades vão aparecer. Você vê que dentro de casa aqui, nós vamos ter dificuldade, as equipes vêm jogar muito fechada com a gente, né? Não saem, mesmo perdendo o jogo, não saem. Então, isso é, fica conflitante. A gente tenta entrar e, às vezes, com um pouco de ansiedade, a bola não entra, aí quer ir de qualquer jeito, pode perder a bola, toma um gol, aí fica tudo pior. Então, nós temos que ter calma, tranquilidade para trabalhar e ter certeza que a gente vai classificar bem e vamos subir o Botafogo, pode ter certeza. Estamos muito longe ainda, mas isso aí é notório na cabeça dos nossos jogadores, da comissão e isso vai irradiando, vai transmitindo confiança com as vitórias, elas melhoram. Márcio, se aquilo que não deu certo, né? Você vai conversar internamente. O que mais deu certo hoje foi o setor de criação do Botafogo, porque apesar de o Botafogo fez dois gols, perdeu vários gols. Talvez seja o grande bairro do Botafogo, foi a criação, criou grandes oportunidades e também é uma segunda pergunta, se com a saída do Zotti, esse setor de criação caiu um pouco? Você tem um jogador com a qualidade do Zotti, Danilo Boeno, são jogadores que têm muita qualidade. Quando esses jogadores saem ou cansam, então o time realmente sente um pouco, mas eu não estou aqui para ficar só falando do Zotti e do Danilo Boeno. Eu acho que hoje nós ganhamos mais um jogador na equipe, né? O Derlin entrou, entrou bem, teve calma, tocou bem a bola, se posicionou bem. Então, um jogador que já vai ganhando confiança, vai fazendo parte da nossa equipe. No jogo passado entrou o Paulinho, entrou muito bem. Então, é nessas horas que a gente vai conseguir resgatar alguns jogadores que ainda não tiveram chances. Então, é dessa forma que a gente trabalha e olhando para que esses jogadores possam nos ajudar. Porque só com 11 a gente não vai chegar. Mas a gente percebeu a ausência, inclusive falando dessa questão de banco de reservas, do Carlos André, jogador que entrou nos últimos dois jogos aí do Botafogo. Você vai, e a exemplo do César Gaúcho, que também estava em Erechim, você pretende fazer um rodízio no banco? É isso? O Carlos André, ele não participou desse jogo porque o Paulinho entrou muito bem no jogo passado. Ele teve duas chances e não foi nem sombra daquele jogador que ele esteve nos treinamentos. Então, isso também é para que a gente possa resguardar um pouco o jogador. Já estava perdendo um pouco de confiança, logo, logo ele vai voltar. E aqui é dessa forma que a gente trabalha. Teve a chance, agarra. Porque senão vai ficar lá para o fim da fila, porque a nossa equipe é uma equipe muito homogênea. Então, todos os jogadores estão muito parelhos ali. Quem der chance, depois, para voltar, demora. Márcio, próximo adversário do Botafogo, a portuguesa, depois de perder em casa na primeira rodada do Macaé, agora conseguiu uma boa vitória em cima do Ipiranga, adversário que venceu o Botafogo. Esse resultado também serve para que os jogadores do Botafogo encarem a portuguesa de uma forma que não possa ser surpreendido. Isso é uma tônica. Sempre, enquanto a gente, as equipes melhoram. Então, é complicado. Mas a gente está consciente. Sabe que a portuguesa é um grande clube e a gente respeita muito. Mas nós vamos trabalhar para que a gente possa ganhar pontos. e assim a gente começar a pensar lá na frente, né? Eu acho que se a gente pensar um pouquinho para trás, cada vez que nós pensamos para trás, nós damos um passo a menos para chegar na frente. Então, nós temos que pensar sempre para frente. É dessa forma que os nossos jogadores hoje pensam e a gente tem certeza que a gente vai chegar. Bem, tá bom! E aí E aí E aí E aí E aí E aí